Geralmente, nos casos maiores de corrupção, há um excesso de recursos, advogados que trabalham muito mais para que o processo se estenda do que para absorver realmente o denunciado ou o ajuizado. Sim, isso é verdade. A legislação processual necessita de reformas, está em fase de reformas, está passando por essas reformas, estão sendo discutidos agora no Congresso Nacional o novo Código de Processo Penal e o novo Código de Processo Civil, já em fase avançada de tramitação. E uma das grandes buscas dessas reformas é a celeridade da prestação jurisdicional. Mas também nesse lado, exatamente nessa celeridade que às vezes o cidadão espera, é sempre importante que o cidadão também se coloque do outro lado. Ou seja, hoje qualquer um de nós, ou seja, nenhum de nós está livre de ser acusado de qualquer coisa. E quando nós somos os acusados, nós vamos tentar buscar todos os recursos e os meios para exercer a nossa defesa também. Então, o grande desafio está justamente nisso, em compatibilizar a celeridade com o direito de defesa que todos nós temos.